A festa já tá pra começar e aconteceu um momento aqui meio estranho, né? O Davi tá ali brincando e pede um beijo na bochecha. E adivinha quem dá esse beijo na bochecha do Davi? A Vanessa Camargo, é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Já vai deixando aquele seu like, se inscreve no canal, é muito importante o seu apoio aqui, tá? A gente sempre tem uma meta de bater 500 likes logo no começo do vídeo. Então você que tá chegando já vai deixando o joinha e, claro, se inscrevendo no canal. A gente tá conseguindo diminuir aquela porcentagem da galera que assiste os vídeos e não tá inscrita, né? Enfim, bora ver esse momento aqui, então, junto. É isso, a galera tá ali, tá animada, tá esperando a festa começar. O cooler já chegou, o quarto do líder lá já foi liberado também. Pra galera subir junto com o líder, né? A galera que é do VIP, né? Tem a pré-festinha, digamos assim, né? O momento do kawaii, eu acho. E ali a galera tá se arrumando, tirando a barba, cortando o cabelo, etc e tal. Inclusive teve muitos momentos, né? O Davi hoje cortou o cabelo do Rodriguinho também. O Rodriguinho que falou que o Davi nunca ia mexer no cabelo dele, né? Não ia mais mexer no cabelo dele. A galera parece que tá mudando, querendo mudar de opinião aos 45 do segundo tempo. O que que tá acontecendo? Só porque o Davi voltou de um paredão? Caramba, hein? Pensou que eles iam manter mais tempo, né? A posição deles, enfim. Ou até o final, mas parece que estão querendo mudar agora, enfim. Vai deixando seu comentário pra você participar aqui com a gente. Igual a Ana Lima, Marlinda e a Penélope também, Luiz Paiva. E teve mais um comentário aqui da... Enfim, tá sem nome, né? Tá user, quando é user não tem nome, enfim. Mas tá tudo certo. Muito obrigado ao comentário de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.